e região subindo até a Iuruoca e até mesmo lá no alto em São Tiago, todos esses municípios apresentam risco alto para isso. Deve causar isso, gente, são áreas de instabilidade associadas a um cavado, que são ventos atuando lá no alto da atmosfera. Algumas das cidades que podem ter chuva nesta segunda-feira, alguns exemplos para vocês, Maria da Fé, Inconfidentes, Dom Viçoso e Cristina, 8 milímetros em todas essas cidades. As máximas variam bastante, de 24 até 30 graus. Que hora essa água pode cair, Suzana? A qualquer momento do dia. Para Piranguinho, por exemplo, estão previstos para hoje à tarde 4 milímetros com máxima de 26 graus, à noite mais 4 milímetros com 22 graus. E essa água chega às maiores cidades da região? Não, viu? Infelizmente, nenhuma delas está na rota dessa chuva. Vamos ver oito na quarta, esquenta mais, 29. Em Varginha, o visual também é de muito sol nesta segundona.